Você sonhou com nudez? Tem duas interpretações importantes que precisam ser levadas em consideração. A primeira, a que você participa de um ato sexual. E a segunda hipótese é onde a nudez, ela aparece, mas que não está fazendo parte de nenhum ato sexual com outra pessoa. No caso de você aparecer em sonho fazendo sexo com outra pessoa, a nudez é algo positivo. E o enunciado para um sonho como este é positivo se os sentimentos que você teve no sonho foram de prazer, de satisfação, se você gostou daquilo de que participou ou que viu, quer seja a sua nudez ou a nudez de outra pessoa. Mas quando você sonha com nudez em lugar inapropriado, tal como quando você toma banho público, debaixo de uma torneira pública, ou numa piscina, ou numa banheira qualquer, quando outras pessoas veem a sua nudez, então não é bom. Porque pode representar vergonha, pode representar resultados negativos para você. Pode ser que você esteja vibrando baixo. Talvez você esteja na vida desperta julgando outras pessoas, falando mal de outras pessoas. Talvez você esteja também sendo ingrato. Todas essas características baixam a vibração do humano. Quando você sonha que tem a sua nudez vista ou percebida por alguém, no caso de você não estar em lugar apropriado para as relações sexuais, de não ser num local privativo, então está enunciando que algo que era positivo se transformou em negativo. E notícias nada agradáveis estão chegando para você. É muito importante termos o entendimento de que, se você tem a sua nudez vista e sonha por outras pessoas, então representa que você não soube ficar de boca calada. Muitas vezes nós precisamos ficar quietos. Às vezes a gente tem um projeto, mas a gente fala demais sobre aquilo. Não é bom. Faltou vigilância sobre algo que era muito importante, era muito imprescindível para você. Você não soube lidar bem com algum assunto e agora os resultados foram negativados. Isso se você sonhou que teve a sua nudez percebida. Pode ter sido numa banheira pública, pode ter sido debaixo de um chuveiro de praia, o sonho pode ter ocorrido em qualquer lugar. A sua nudez só será positiva se ela figurar no ambiente privativo em relação sexual. Daí ali vai determinar se você gostou, beleza. Se você não gostou, não é bom também o enunciado. É preciso investigar. Porque agora sonhar que você vê a nudez da sua mãe ou de algum parente, de algum familiar, então quer dizer que você está agindo de uma forma nociva. Você está tomando para si atos prejudiciais a terceiros. Pode representar para você vergonha e desonra. É o que significa quando você vê a nudez de algum familiar seu, ou do seu pai ou da sua mãe. É porque você está agindo, fazendo coisas que não pode fazer. Coisas ilícitas. Coisas que são desaprováveis pela moralidade pública e pelos bons costumes. Então você precisa rever aí como você tem feito as coisas na sua vida. E consertar aquilo que ainda está em tempo de ser consertado. Porque a desonra na comunidade é uma coisa muito negativa. Nós precisamos sempre lutar para sermos honrados e bem vistos a cada vez mais. Porque quando nós somos vistos de uma forma negativa para as pessoas, ondas negativas delas vêm em nosso desfavor. E a nossa luta para nos mantermos com alta vibração e imunes às frequências negativas que buscam nos envolver, aumenta. Nós precisamos ter vigilância sobre os nossos atos e evitar fazer coisas erradas para não termos sonhos desagradáveis aonde a gente percebe a nudez dos pais ou de algum familiar. Se você sonhar que vê seios, amostra em locais inapropriados, também não é bom. Significa que alguém está agindo sem pensar. Alguém está agindo irresponsavelmente. Alguém está sendo leviano. Se em sonho você vir uma mulher com os seios, amostra. E você precisa periciar e ver se não está partindo da sua conduta alguma coisa desagradável aí que pode ser percebida pelas pessoas à sua volta. E você cairia na desaprovação. Se você sonhar que vê uma mulher com os seios, amostras, é muito negativo. Porque a pessoa está fazendo algo que é contra aquilo que se espera. E pode ser que de repente, seja você que esteja agindo nesse sentido, consciente ou inconscientemente. Eu tenho várias playlists aqui no meu canal que tratam da expansão da consciência e também tratam de desenvolvimento pessoal, autoajuda. Dê uma olhada nas minhas muitas playlists, playlists que vão além da interpretação de sonhos. Eu vou deixar aqui no card deste vídeo uma sugestão para você. Uma playlists que se chama Carta Mágica. Dê uma olhada nessa playlists porque ela pode vir a somar aí na busca pelo aumento do seu saber e também na busca por proteção. Porque quando nós somos assertivos nas metodologias que utilizamos para o nosso desenvolvimento, os nossos resultados serão positivos. E os nossos sonhos também serão positivos. E é o que devemos fazer. Buscar a expansão de nós mesmos a cada momento. Uma nova informação. Não ficar na zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela pode trazer para você vergonha e desonra. Você não se atualiza, não busca um novo detalhe. Você não busca um novo formato de ver as coisas. Um outro fator que pode fazer você ter um sonho com mulher com os seios à mostra, com a nudez dos pais ou dos familiares, é a sua falta de visão de 360 graus. Para que possamos nos conduzir em segurança na jornada da vida, nós precisamos de uma visão mínima de 360 graus acerca dos assuntos mais imprescindíveis, que envolvem inclusive moralidade. Moralidade pública. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu teria o maior prazer em interagir com você nos comentários ou querendo, mande no e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Compartilhe também os meus vídeos, porque quem compartilha os meus vídeos, compartilha o bem. Muita gratidão mesmo, ó, por assistir os meus vídeos.